Opa, fala... Opa, fala! Tudo bem com vocês, galerinha? Olha só quem tá aqui, porque vocês adoram. Enfim, bora de Nike. Enfim, mudou muita coisa aqui dentro da Nike, então acompanha aí o vídeo pra você saber tudo que mudou, beleza? Mas a gente, qualquer coisa, antes de começar o vídeo, arregaça o dedo no like, coloca aquele comentáriozinho maroto pra saber o que você está achando desse canal que você ainda quer ver e deixa aquele comentário pra minha mãe também, ativando o sininho pra não perder nada do que tá rolando nesse canal. Bora rumo aos 12 mil, hein, mãe? Agora vamos bater 12 mil inscritos, muita gente, hein, mãe? Todo mundo apertando like, fazendo sua inscrição. É isso aí. A gente vai ver se a gente faz uma outra viagem aí pra eles. Vão trazer muito conteúdo bacana, né, mãe? Vamos. E a gente precisa saber o que eles querem também aqui nos comentários. O que vocês querem de conteúdo. Bora pro vídeo em 3, 2, 1... Roda de Tô! Galera, seguinte, olha só, presta atenção, hein, presta atenção. A Nike aqui do Shopping Light mudou, agora é Nike Factory, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, não é mais aquele monte de corredor com caixa aberta, isso que mudou, tá? Além de ter roupas mais atuais, coleções mais atuais, grade completa, também mudou que nos corredores são as caixas fechadas tradicionais que tem na maior parte das Outlets, tá? E aí lá no fundo tem uma parede só, uma feminina e uma masculina, que é de caixas abertas, que seriam últimos pares, então às vezes tem descontos, tá? Mas basicamente é isso que mudou aqui nessa Outlet. Vou mostrar pra vocês, vou fazer um vídeo agora do layout de como que tá a loja agora, beleza? Ali a gente entrava, ó, galerinha, e tinha aqui as roupas, continua igualzinho o layout, bastante roupa aqui na frente, feminina aqui nesse lado, masculino desse lado aqui, continua igualzinho, só que chega aqui no fundo, em vez de ter aquele monte de corredor de caixa aberta, agora tem aqui os tênis na parte da frente, igual na maioria das Outlets da Nike, e aí aqui dentro tem grade bem grande de cada modelo, e aí tem os modelos desse jeito. Só lá no fundo que vai ter as caixas abertas, que eu vou mostrar pra vocês o que eu achar de bacana ali, tá? Ó, tá tendo o Axie aqui 379, galerinha, lembrando que tudo, tudo deu uma subida no preço, né? Tudo, desde gasolina, alimentação, e a roupa não é diferente, porque a roupa ela depende do transporte, que depende da gasolina, que depende, enfim, de tudo. Então, assim, tudo aumentou, mas aqui ainda continua tendo, na minha opinião, uns preços muito bacanas, comparado a outras Outlets da Nike. Vou mostrar pra vocês agora, por exemplo, o Axie, o Air Max EP, AP, enfim, cada um chama de um jeito, que é o que eu tô utilizando hoje no pé, e tem bastante coisa bacana, vou mostrar pra vocês, e vou já já dar uma olhadinha na parede de caixas abertas também, pra ver o que eu encontro de bacana, pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, tô de EP, AP, enfim, cada um chama de um jeito, ele tá aqui, ó, 479, Air Max X aqui também, um tênis bacana demais, galera, pra quem gosta de Air Max 90 aí, enfim, é uma opção muito bacana. Olha só, galerinha, olha esse Furiosa, lindo, 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 tênis com muitos detalhes, tá? Tá tendo aqui o Vapor Max, mas tá a preço normal, não tá, não tá com desconto, 999, apesar de que no site tá 1199, que eu vi lá, mas 999 não é um super desconto de outlet, né, mas enfim, é porque antes, aqui, quando tava com as caixas abertas, às vezes tinha uns preços bem bons no Vapor Max. O que muda, galera, é o seguinte, aqui, se não tinha o seu tamanho, não tinha nas caixas abertas, tá? Aqui tem a maior parte das grades, tá? Então, você paga um pouco mais caro, apesar de que o X normalmente costumava custar aqui, tipo, 299, 329, por aí. Tá um pouquinho mais caro, só que você tem grade, tá? Então, você tem como escolher o seu tamanho aqui, você vai conseguir comprar. 149,90, olha a mala, dependendo do ângulo, ela fica de uma cor, ó, dependendo do ângulo, outra cor. Minha mãe já tá separando umas coisinhas aqui bacanas pra vocês verem. Vamos lá, esse aqui é masculino, né? É masculino, ela pegou 3 shorts aqui pra vocês terem uma noção, ó, 79,90 esse primeiro, tá com um preço muito bacana, ele é bordadinho, ó. Tá saindo 149 esse outro, e esse último aqui saindo 79,90 também, ó, bordado, todo furadinho aqui. Eu tava explicando pra eles que agora, como não tem aquelas caixas abertas, às vezes é um pouquinho mais caro, que nem tem um tênis ali, que ele costumava ser 299, 300 reais, e agora tá 380, só que tem a grade completa. Antes, se não tinha o seu tamanho, não tinha, né, mãe? Às vezes você paga um pouquinho mais caro, mas você chega e tem o seu número, essa é a diferença. Então, é isso. Quando tinha aquele valor um pouco menor, era a questão de sorte, você achar o seu ou não, né? Às vezes você podia vir até aqui, e não tem. E não tem. É isso aí. 129 o top, vou tentar achar uns com preço ainda melhor, mas esse até que tá bacana, levando em consideração que aumentou as coisas. 89,90 essa camisetinha aqui, ó, fly, tá linda demais, tecido muito gostoso, tá, galera? E tem camisa do Corinthians aqui saindo 199, tá? Deve ser a última coleção essa aqui. A jaqueta já deve ser um pouco mais cara, tá sem preço, vamos ver. 289 a jaqueta, já é um pouquinho mais salgadinho, né? Mas olha só, 249 a calça bordadinho aqui. Aqui tem as camisetas do Brasil, ó, 169 camisetas oficiais aí, só que são aquelas sem número atrás, tá? 169 a azulzinha também. Aqui camisetinhas no feminino, camisetinhas casuais, tá, de algodãozinho, 89. A calça de... a calça legging tá saindo 179, tá? Aí camisetinha 89, a branquinha aqui, ó, rosinha também 89. Deixa eu ver se essa legging tá o mesmo valor. 179 também. Ela tem o elástico escrito Nike aqui em cima e escrito Nike lá embaixo. Olha essa camiseta aqui, eu não sei se ela tá dentro do... da parte, tipo, size, mas ela é bem grandona, tá? E ela tem um tecido diferente, mais grosso, uma modelagem diferente, mais larga e mais curta, 99 reais. Bacana demais, tá? Aqui minha mãe separou já algumas coisinhas, essas aqui também são do masculino, né, mãe? Sim. 79,90, a verdinha. Opa! 119,90. Ó, é furadinha atrás. 129,90 essa outra. 99, essa é bem furadinha, ela é bem transparente, dá pra enxergar minha mãe atrás, ó. 119. E 119 essa daqui. 89 as regatinhas assim, tá, galera? Daqui do feminino também. Vamos ver se eu acho uns tops. Ó, 99 o top. Deixa eu ver se eu acho umas outras coisas aqui, ó. 129. Acho que é 149 esse aqui, só que ele é diferentão, galera. Esse aqui é outro material. Parece até quase um sutiã e aqui é um tecido bem grosso, tá? Vamos ver quanto que tá esse aqui. Ai, tá difícil de ler o preço. 149 esse aqui, esse aqui, se eu não me engano, ele tira o bojo. É, ele tira o bojo, galera. Ele é cheio de detalhes, tá? 129. Vamos ver aqui, ó. 149 esse aqui também. E 129. Tem shorts saindo 129 aqui na parte feminina. Não sei se o preto tá o mesmo valor, galera. Deixa eu confirmar aqui. 169 o preto. Não tá o mesmo valor do cinza, não. Ah, esse de cima tá 129. E 129 o cinza, tá? Aqui, essas cores aqui, ó. Branco, preto, esse rosinha, esse azul. 119,90 dry fit aqui no feminino. E tem a de manguinha longa aqui. E tem a de manguinha longa aqui, 129, não, 179,90. Minha mãe separou mais algumas coisas ali do masculino. 199,90. Esse shorts tá bem bonitinho. 199 o branquinho também. Olha que bacana. 199. Tudo dry fit, né? 199. 199. 199. 199 essa daqui. Bacana demais. Essa última, ela faz conjunto com essa aqui, não faz, não? Ó, conjuntinho. 99,79 o shorts. 129 shorts assim, ó. Coloridinho aqui no feminino. Olha essa calça aqui diferentona da Air. 299. Ela é um pouquinho mais cara, mas ela tem um tecido. Nossa, que maravilhoso esse tecido, galera. Ó, 129 o topzinho, tá? Olha essa jaqueta aqui linda também, ó. Sushi aqui na frente. Tem um bolso aqui na frente. Saindo 349. Regatinho aos 99 aqui no masculino. Vamos ver o que mais tem de bacana. Esse aqui é Running. Tipo um corta-vento. 299. Diferentão, hein? Colete 429. Ele tem um tecido, eu já mostrei algumas vezes. Ainda tem aqui. Já mostrei pra vocês. Tem dois bolsinhos atrás. É um dos tecidos mais diferentes que eu já vi esse aqui no top. Sério, é muito gostoso. E todo mundo sabe quanto custa a colete da Nike. É caro mesmo, galera. Não adianta. A marca tem um nome e é isso. E você paga pra usar esse nome. 49,90. Aqui é meia de tecido com... É linha Performance, tá, galera? Diferente esse tipo de meia. Não aquelas básicas. 59,00. Essas duas aqui. Ó, minha mãe pegou mais umas coisas aqui de futebol. 129,00 também. Essa aqui não é do Corinthians, não. 7,9,00. Essa é do Corinthians. Essa aqui é 7,9,90 também. E essa aqui é 129,90. Essa jaqueta, galera, é 299,00. Mas eu quis mostrar pra vocês porque ela é muito diferente. Ela é tipo um neoprene aqui. Aí tem uma parte aqui que é um tecido furadinho muito fino. E esse aqui é outro tipo de tecido. Muito louca. Ó, ela tem uma abertura, um zíper aqui na parte de trás. Olha a camisetinha Just Do It. Tá saindo 99,00. Não sei se essa branca é Just Do It também. Acredito eu que deve estar saindo 99,00 também. 119,00, ó. Shorts de moletom, 229,00. Ó, tipo mochilinha toda vazada. Nossa, tecido muito diferente isso aqui. Vamos ver quanto que ela tá, ó. 119,90. É bem grosso, tá? Esse tecido aqui, galera. 99 camisetinha. 99. 99 esse aqui também. E 99. Tá 119 também aqui, ó. De basquete, tá? 149,90. Essa calça muito bacana, galera. O tecido dela, de verdade. Essa aqui tá com preço bacana. Óbvio que 119,90 numa calça não é o preço mais barato do mundo. Não, galera. Mas o tecido dela é muito, muito incrível. E é Nike, né, galera? É isso. Se você quer usar a marca, você tem que pagar por ela. É isso. Não tem o que discutir. Enfim, vou continuar mostrando as camisetinhas aqui pra vocês. Olha só, 99. E aí tem também, ó. 399 moletom assim. Nossa, muito gostoso esse moletom. 99 assim. Aqui eu acho que é infantil. É, meninas. Infantil. Tem camisetinha de 69. Tem... Deixa eu ver se eu acho outro preço aqui. Ó, camisetinha de 7,9. Tem... Legging de 149. A maioria é 149 aqui das Legs. Tem de 99 também assim. Infantil aqui. Ó. 69 camisetinha. 69. E aqui tem a arara de meninos, tá? Infantil, masculino. Aí tem algumas coisas de futebol assim. 159. Mas tem as camisetinhas comuns também, que estão saindo, ó. 79. 69. 69. 69 assim também. 99. Era calça. Não é short. 119. Mas esse aqui eu acho que estava no adulto. Esse aqui, ó. 229 é o conjunto. É a calça e a jaquetinha aqui no infantil, tá? De 99 por 79 a bola. Vamos ver. 99 essa aqui. Aqui 129. 179 é essa outra. Vamos ver se tem mochila aqui também. Vamos ver quanto tá. 149. Essa outra aqui. 129. 149. Essa aqui. Opa. 129 essa rosinha aqui. Ai, que bacana. Derrubei a outra. Só não vi dessa aqui. Tá saindo 179 essa de baixo. As luvas de goleiro aqui estão saindo 69,90, tá, galera? Ó, minha mãe trouxe uns shorts femininos aqui que ela achou. 119,90. A minha mãe, ela quase tampa a câmera. 149,90. Teve alguns que eu mostrei. Não sei se foi esse. 129. O dessa cor também tá a mesma coisa. 129. Ah, esses eu mostrei. Esse cinza. E esse aqui não. 129 esse preto e esse azul aqui, ó. Galera, destaque pra esse aqui, ó. O Air Flight 89. Olha só que tênis lindo. Lindo, eu não tenho o que falar. Eu não sei se eu vou botar ele no pé. Enfim, 599 de 7,99. Lindo, 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 lindo. Muito tipo de exe, tanto no masculino quanto no feminino, tá, galera? Bastante opção aqui. 79 a bola assim, e tem as mini bolas também. Tão saindo, ó. 59, 49. Outro destaque que tá lindo aqui hoje é o Zoom Freak 3. É mais pra galera aí do basquete. Olha, olha isso aqui, galera. Que coisa mais linda. Lindo, 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 lindo. De 7,99 por 629, tá, galera? Não faço ideia de quanto tá exatamente na internet. Mas pelo menos aqui você pode provar, enfim. Outro que tá bem bacana, Impact 2. Tá com umas cores muito bonitas, tá? 349. Olha aqui o Precision 5. Tá saindo 2,99. Tem no branco também, que tá muito lindo, hein? E o PG5, 549. Eu mostrei no feminino ali. No masculino tem tanto nessa cor quanto no preto, ó, o blackzinho, 999, né, qualquer um dos dois. Outro destaque também aqui, ó, o Mitchum 4, galera. Bacana também a construção desse tênis. Muito detalhe. 579, tá? 270, olha só, 449, todo no black tá bonito. Essa cor aqui também tá bonita, 449. E Air Max AP, ó, tem várias cores aqui, hein, galera? Qual cor vocês acham mais bonita? Comentem aqui embaixo. Eu acho essa daqui a mais bonita, né? Esse aqui, galera, se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? É o Hard Horse. Ele, se eu não me engano, ele é pra montanhismo, eu acho. Posso estar enganada. 699, de 899. Aqui na parede de últimos pares, caixa aberta, tá? Vou tentar encontrar as melhores opções aqui pra mostrar pra vocês. Vou mostrar umas duas chuteiras, que senão vocês vão me matar. Ó, 329. Não tá tendo, lembrando que não tá tendo nenhum desconto em cima aqui dessa parede. Às vezes eles começam com desconto aqui atrás, mas não dá pra saber quando é, tá? 199. Essa daqui já é da linha profissional, ó. 799 essa aqui. Essa aqui é a nomenclatura dela. 179 essa aqui. 379 aqui, ó. Renew Fusion. Bonitão esse que a minha mãe pegou, hein? Esse aqui também tá bem diferentão, olha, mãe. Mitcom 7. Tá saindo 679. Ele vem com mais uma lace diferente aqui, bem colorida. Muito louco esse tênis aqui. Nunca tinha visto pessoalmente, não. Ele tem... Esse aqui, ó. Como se fosse etiquetas. Freak 2. Tá saindo 599. Tem nessa cor. E também tem nessa outra aqui, ó. Vamos mostrar pra eles essa roxa aqui, ó. Freak 2 saindo por... Esse aqui deve estar o mesmo valor, mas tá sem preço aqui na caixa, galera. Um que eu queria, que eu tava falando pra minha mãe aqui, que eu queria muito. É esse aqui, ó. Que é tipo uma pantufinha, tá? Ele é o Borrow. Eu nunca consigo falar direito esse nome, mas, ó, de 399 por 299. Ele é muito confortável. Tá, 479. Esse outro freak, ó. 699 esse aqui, ó, galera. Esse aqui, mãe, ó. Ele vem com uns pinos. Que você põe aí, ó. Tá vendo? Que você rosqueia aqui, ó. Atletismo. É pra atletismo, galera. Esse aqui. Esse tá saindo 629. Air Zoom LJ Elite, tá? E uma coisa que comentaram no meu vídeo, que eu dei opções de tênis que são muito procurados, mas que estão um pouquinho caros. Eu dei opções mais baratas pra quem não tá com muito money aí. Falaram, comentaram de um tênis que eu peguei recentemente, que é um branquinho. Quem não assistiu o vídeo, vai lá dar uma olhada. Mas eu vou mostrar pra vocês agora. Tá tendo ele aqui. Então, se você quer fazer customização, ou se você tá querendo um branco, uma opção muito bacana pra quem tá querendo um Air Force, mas não tá com dinheiro, é essa daqui. Dá uma olhadinha. 229. É o mesmo preço que eu paguei, tá? Há uns três meses atrás. É o Air Burn On Low. Muito bacana. Se você tá querendo um branquinho ou tá querendo um pra customização, é uma opção muito bacana. Olha no pé da minha mãe aqui, ó. É bonitinho, cara. Eu gostei disso aqui. Ó como ficou, ó. O Borrow no pé. Ficou legal, hein? Gostei, curti. Me vesti assim, bem confortável. Olha só, 279 SB. Sem cadarço. Olha o SB 329 nessa cor. 479 o Joyride. Quest 2 tá saindo 279, olha só. Esse não, esse não é Joyride, não. Não, ó. Ó, se você olha atrás, olha a parte de trás dele, ó. Tem bolinha. Esse tá o mesmo preço, tá, galera? MD Run tá saindo 279. Esse aqui eu não sei qual que é, não, galera, que a minha mãe pegou. Enfim, é pra Running. Tá 279. Bacana. O Joyride tem todo branquinho. Eu nunca tinha visto assim, não. E tá 429 esse todo branquinho. Aventure Runner 279 nesse tom rosinha. Aqui já tá numa numeração mais baixa, tá, galera? Porque vai descendo numeração 399. Os primeiros que eu mostrei ali eram tudo numeração alta, tá? Olha aqui, ó. Zoom, Fly, tá saindo 429 esse aqui. Air Max Up tá saindo 499. Olha só. Verona tá saindo 429. Tem mais um Verona de outra cor aqui. 429. Olha essas camisetas aqui, galera. Tá saindo 129. Tem na rosa, tem na azul. E aí tem os shorts combinando. Vamos ver quanto tá os shorts. 199 os shorts, tá? Eu só não vi camiseta assim no branquinho. Mas enfim. E aí Tchau, Tchau. O quê? E aí Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau